Este, nessas imagens, é Marco Túlio Ferreira. Foi preso por tráfico de drogas, cárcere privado e chegou, inclusive, a trocar tiros com a polícia. Estava com um parceiro dele e esse aí já tem, inclusive, uma passagem por roubo. Depois de uma intensa investigação, nós localizamos esse ponto de tráfico de drogas, no residencial Recanto do Bosque. E após levantarmos esse local, deparamos já com um dos suspeitos, que de forma surpreendente estava com mais quatro comparsas, evadiram-se do local e de pronto nós acionamos um reforço da polícia militar, que juntamente com a polícia civil, trocou tiros com os meliantes que inicialmente iniciaram a agressão contra os policiais e que, felizmente, houve a morte de dois bandidos que tentaram contra a vida dos policiais e também conseguimos prender um deles. Foi encontrado duas armas de fogo em poder desses autuados, além de várias porções de maconha e também de cocaína. Esse grupo criminoso é de alta periculosidade, especializado em roubos e também no tráfico de drogas e também chegamos à localização de uma plantação de maconha. E um lote ali? Isso, um local, uma mata, aproximadamente um quilômetro, um local bem reservado, aproximadamente 100 pés de maconha e nós já vamos destruir toda essa plantação.